Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje trago-vos algumas promoções Black Friday ou Black Week que já estejam a decorrer ou que vão começar a decorrer nos próximos dias. Se quiserem então ver quais são, eu reuni aqui algumas para vocês, já sabem, continuem a assistir. Bom, vou começar com a minha própria marca, a Arrraja Makeup. Atualmente estamos com Black Week a decorrer, que vai até às 23h59 do próximo domingo, ou seja, é toda semana, depois apanha a Black Friday e depois ali aquele fim de semana, até 30% de desconto na loja, com exceção da esponjinha nova, de resto está tudo com até 30%, ou seja, 20% nos conjuntos, onde está incluído o novo Glam Set e eu vou-vos dizer isto, não propriamente como dona da marca, mas como pessoa que adora produtos de maquilhagem. Quem esteja curiosa com esse kit, aproveite porque o kit está mesmo, mesmo muito bom. Quem gosta dos outros pincéis vai então adorar este, porque a qualidade é efetivamente superior. E aproveitem porque eu não vou fazer nenhuma promoção desse kit tão cedo e as promoções de Black Friday ou Black Week são as promoções maiores que eu faço ao longo do ano, por isso, próximas promoções deste género, só mesmo no próximo ano, por isso aproveitem. Outra coisa também é que eu dou 30 dias de garantia de satisfação, ou seja, se vocês comprarem os pincéis, chegam a casa, vocês experimentam as cerdas e acham que afinal não valem a pena, podem devolver. E ainda tem 2 anos de garantia de qualidade para o caso de se soltar o ferrinho do cabo ou então começar a perder cerdas de forma assim sistemática, que começam a perder muitas cerdas, está coberto pela garantia durante 2 anos. Por isso, quem quiser aproveite, deixe-lhe o link em baixo. Não é preciso qualquer cupom de desconto, os preços que estão no site já estão com o desconto, por isso é só acederem ao link. Passamos agora então às promoções da Prozis, como vocês sabem, é a minha parceira, até 60% de desconto em todo o site. Atualmente está em vigor o código BWEEK. Eles, se for à semelhança do ano passado, vão ter depois um código específico para Black Friday, que se calhar é B Friday, e depois se calhar são capazes de ter BWEEK também. Eu vou atualizando aqui a caixa da descrição conforme eu for obtendo essas informações. Neste momento estão a aceitar 2 códigos, ou seja, vocês podem utilizar o código BWEEK e ainda o meu código. O meu código atualmente não está a dar os 10% de desconto, mas dá-vos pontos por os ex-debrar, uma manteiga de amendoim de 250 gramas e as 5 mil primeiras encomendas do dia recebem ainda ofertas extras. E o que me deixou assim, fogo, as 5 mil primeiras encomendas do dia, quantas encomendas é que eles têm por dia? Quem me dera. Quem me dera chegar a esse nível. Mas são estas então as promoções. Eu vou deixando aí também tudo detalhado na caixa das informações para vocês, se precisarem de consultar, ser mais fácil. A Cosmetics.pt, que para quem não conhece é uma marca de cosméticos que vende várias marcas bastante conhecidas, que era a Stase, Vichila, a Rospozé, etc. Tem também atualmente a decorrer já várias promoções, estão com até 50% de desconto, têm vários produtos selecionados e se vocês utilizarem o meu código TANIA já recebem ainda um saquinho de amostras grátis. Ainda no ramo aqui de beleza, a Sephora está com descontos até 35% nos perfumes e tem também 25% de desconto em produtos da skin care. E até à meia-noite de hoje tem ainda algo que é assim raro de acontecer, que é 25% de desconto na Huda Beauty. Por isso, quem quiser experimentar essa marca, aproveite porque é muito raro eles terem essas marcas exclusivas, assim, nas promoções. A Douglas está até com 40% de desconto em artigos selecionados e tem ainda uma promoção exclusiva do site, que se utilizarem o código BLACKWEEKEND tem 30% de desconto em compras superiores a 100€. Agora vou-vos ser sincera, eu não consegui perceber muito bem se esses 30% vão acumular já aos outros produtos que eles estão com descontos, porque eles têm descontos até 40% em alguns produtos selecionados, noutros têm 25%, não sei se vai acumular o desconto a esses produtos, porque eu procurei no site mas não encontrei muito bem a informação, mas fica aqui a indicação das promoções que estão a decorrer na Douglas. Perfumes e companhia está com até 35% de desconto em produtos selecionados e, a quem disse, Bernice tem até 70% de desconto em alguns produtos também selecionados. Alguns estão com 50%, outros estão com 70%, outros têm menos, mas, por exemplo, têm lá batons que devido ao desconto de 70% estão a 1€ e pouco, super baratos, por isso é uma oportunidade para quem queira experimentar alguma coisa da marca, que já tem promoção a preços bem acessíveis, é uma ótima oportunidade. A MACIE BEAUTY está com 30% de desconto se vocês utilizarem o código BLACK30, que vai também até às 23h59 do próximo domingo, ou seja, 28 de novembro. A MACIE BEAUTY vocês já conhecem, é uma loja que tem imensas marcas, tem NYX, tem REVOLUTION, tem a W7, etc. Tem imensas marcas, desde mais acessíveis a mais caras e estão com 30% de desconto em toda a loja se utilizarem este código de desconto e têm até domingo à noite para aproveitar. A Kiehl's está também com promoções, tem 25% de desconto em todos os produtos e há ainda produtos selecionados em que vocês podem ter 30% de desconto. Passamos agora à parte de moda. A MACIE BEAUTY já está atualmente com promoções. A segunda marca estão com descontos até 50% em mais de 1000 artigos. Depois temos a Bershka e a PULBEAR. Eu não sei se a Zara vai entrar ou não porque eu não tenho para caso a newsletter da Zara subscrita e esta informação que eu vos vou dar agora foi a informação que eu recebi pela newsletter. Mas quer a Bershka, quer a PULBEAR, que são ambas do grupo Inditex, vão começar com descontos na quinta-feira à noite. Em ambas são descontos até 50%. Para quem tenha a app instalada, as promoções começam às 8 da noite e no site geral vão começar às 9, isto de quinta-feira, dia 25. E tanto a Mango quanto a Bershka, em encomendas superiores a 30€, vocês estão com portos gratuitos de envio para casa. Ou seja, além dos descontos, têm ainda os portos gratuitos em encomendas superiores a 30€. A Lença é uma loja que eu já sou cliente deles há anos, que é uma loja que vende lentes de contacto, vende os líquidos para lentes de contacto, vende óculos graduados também. E é lá que eu compro as minhas lentes de contacto e são bem mais baratas. Eu poupo mais de metade do valor do que se fosse a comprá-las cá. E outra coisa que eu achei grácia é que uma coisa que me levou a começar a comprar online é que a minha graduação, cada vez, ultimamente, cada vez que eu ia a alguma ótica, nunca tinham em stock, tinham que mandar vir. E eu pensava, bem, para mandar vir, mandei-o vir de fora. E então comecei a mandar vir da Lença e poupo imenso dinheiro. Eles estão também com promoções Black Friday já ativas, até 60% de desconto no site. E as lentes de contacto, quem usa lentes de contacto, as lentes de contacto que vocês costumam usar, procurem-se lá porque eles têm imensas marcas, a marca que eu costumava usar eles tinham lá efetivamente e vocês vão ver que vão poupar imenso dinheiro. É uma loja séria, as coisas vêm da Bélgica, não há problemas com alfândegas, etc. E garanto, eu já compro lá há anos e sempre correu super bem. E estas foram algumas promoções que eu reuni para vos apresentar. Nós sabemos que todas as lojas vão estar agora com promoções de Black Friday, algumas já estão com Black Week, outras vão ter Black Weekend, outras vão ter só Black Friday, etc. Nós sabemos disso, fiz lá uma reunião de algumas daquelas que eu fui recebendo informação, espero que tenham gostado deste vídeo. Outras lojas que eu não tenha dito, deixem aí nos comentários para ajudar. Ajudar aqui as colegas, ajudar aqui quem é gastadora, não é? Eu acuso-me que já... Deixem aí nos comentários. Muito obrigada por assistir, beijo enorme e vemo-nos no próximo vídeo.